Olá, eu sou a doutora Eliana Machado e hoje estou aqui para falar a respeito de blefarite. Blefarite nada mais é que uma inflamação da borda palpebral. Essa inflamação, ela pode ser crônica e recorrente. A gente basicamente divide ela de duas formas, a blefarite seborreica e a blefarite estafilocócica. Na blefarite estafilocócica, temos uma hiperemia da margem palpebral, temos alterações nos cílios, podemos ter crostas na margem dos cílios. Já a blefarite seborreica, temos crostas mais gordurosas, podemos ter ordelos, podemos ter calásios e também podemos ter alterações na base dos cílios. O diagnóstico da blefarite, ele é basicamente clínico, ou seja, no consultório, com o exame oftalmológico, a gente já faz o diagnóstico e já conseguimos fazer o tratamento também. O tratamento da blefarite, ele consiste basicamente na higiene palpebral. Então, a gente recomenda compressas mornas, que vão fazer o amolecimento dessas crostas nos olhos. Após, então, as compressas, a gente faz a higiene dos cílios com o shampoo neutro infantil, lembrando sempre da diluição, de meio a meio ou de dois terços. A maioria dos pacientes com as compressas e com a higiene acaba tendo uma melhora significativa dos sintomas. Em alguns casos mais graves, podemos fazer o uso de pomadas de antibióticos e também associação com corticoide para ter uma melhor solução do 4. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto